Eu quero ser aquele professor que uma criança se lembra e olha e fala Caraca, ele foi um professor muito legal na minha vida Ele mudou a minha vida Aquele professor que quando você passa na rua O amigo fala, fala professor, tudo bom? E é isso Aí, tô chorando de dor E é isso Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marchas Marcha dos que não têm escola Marcha dos reprovados Marcha dos que querem amar e não podem Marcha dos que se recusam a uma obediência servil Marcha dos que se rebelam Marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser Eu acho que, afinal de contas, as marchas são andarilhagens históricas pelo mundo Bom dia Bom dia Nossa primeira iniciativa, há 10 anos, 12 anos atrás, foi ir na casa da Anitta Freire, da viúva do Paulo E aí a gente falou, nossa, tem tantas possibilidades, né? O Paulo é uma pessoa tão gigante E a gente entendeu que a gente tinha que trazer uma peça Fazer uma peça com muita encharcada de amorosidade E com uma simplicidade muito grande A gente tem que trazer uma peça Essa malinha aí rodou, né? Ih, meu filho Eu já fui até pro Macapá A gente já foi a Tocantins, Macapá, Manaus, Brasília, Anáforos Mas ao todo essa peça é bem leve Ela tá pesando 40 quilos, né? Com todo equipamento O que é bem interessante Porque viajar significa leveza, né? Pra você poder entrar em qualquer lugar Isso aqui, Júlio, é aqui que a gente tira o lucro Usa a pita várias vezes Isso aqui, ó É onde a gente economiza o caraminguá Isso aqui é um pedestal Onde fica o estandarte do Paulo Freire A gente faz com uma vassoura E pendura o estandarte aqui É porque a gente Trabalhou O conceito de simplicidade E a gente foi entendendo E perguntando pro Paulo Durante o processo Se o Paulo precisava disso tudo Pra contar a história E ele ia falando não Não, não, não E a gente foi entendendo Que essa simplicidade Era mais importante Do que qualquer coisa Que a gente colocasse em cena E esses objetos dialogam Com o espaço Com o território Onde nós vamos acomodar E nós também temos que dialogar Com as pessoas Que estão nos assistindo Ou participando Do ato seropoético Essa carta é uma cena muito especial Paulo Freire recebe do exílio Uma carta Do Enfio Do irmão do Betinho Por isso eu já ia contar A honestidade No sentido ético Da sua palavra No sentido de Você ser Sendo Mas estar sendo Se construindo Com o outro Com o encontro Com o outro Com a outra Com os outros No aqui E no agora Eu acho que é um aspecto Que está ligado A Paulo Freire Foi com esses diferentes Não-eus Que me constituí Como eu Eu fazedor de coisas Eu falante Eu pensante Então eu acho que tem Essa conexão Entre palco Plateia Entre criança Entre liberdade De se expressar O quanto que nós Matamos a nossa criança Quando a gente senta Para assistir um espetáculo E o que a gente Poderia resgatar Da nossa criança Ao assistir Ou ao fazer O espetáculo Porque a todo momento O Luiz O Júnior O Richard Queriam trazer Esse olhar De força Que o palhaço Tende a aproximar Das pessoas Tende a tocar O coração Das pessoas De uma forma Muito direta De ser um menino De um eterno menino Que quer descobrir As coisas O tempo todo Então a maneira Como Paulo Freire Ver a vida Para a gente É uma maneira A gente foi entendendo O quanto É uma maneira Próxima Da maneira Do palhaço Ver a vida Um pescador Me contou Que numa noite De lua Viu a sereia Cantar Viu e ouviu O lindo canto De amanjar Que diz assim Aí um dia No meio do ensaio Veio uma mão Não é uma mão Não é uma mão Uma mão de comer Não É uma mão Que foi a cena Da prisão Eu levantei Fiz a mão assim Virei de costas Ele falou Pô é isso Opa Pera aí Essa cena Foi a primeira cena Da peça Que a gente marcou A cena das mãos E do bambolê Foi através Desse bambolê E das mãos Que surgiram Nessa cena Que a gente Conseguiu entender E seguir Pelo caminho Que o bambolê Nos mostrou Quem é Paulo Freire? Pai 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 Depois eu comecei a perceber Que andarilho da utopia Aí andar Então eu comecei a pensar O andar Tem que ter um certo significado Puxando pela própria relação Com a andarilhagem Com o andarilho Esse andarilho da utopia E o quanto Esse corpo de palhaço É às vezes Um andar mais alargado Ou um andar mais suspenso Um andar que flutua Que gera uma outra sensação Assim Com espaço O andarilho da utopia A vida Que andarilho da utopia A vida Transcrição e Legendas Pedro Negri Acredito que é uma das experiências que você tem que estar no lugar para sentir, para sair com as sensações e o conhecimento da figura, do ator, de todo o conjunto da obra, no coração. Estou impactada pelo que acabei de assistir. Ele conseguiu envolver a todos nós que assistimos a peça e nos emocionar profundamente com as palavras e ensinamentos do Paulo Feires. Eu achei a peça emocionante. Foi a primeira vez que eu vi uma peça sem ter que minha escola me trouxe. Eu realmente amei a peça. Eu achei encantadora. Eu acho absurdo querer dominar. Dominar a natureza. Para mim, todas as coisas gozam do mesmo som. O ar compartilha o seu espírito e sustenta tudo o que há. Então, hoje a nossa aula veio aqui para a gente poder ver a Baixada refugindo, ressurgindo, retomando todos os fôlegos, porque é dessa estrutura que a gente precisa, é pensar nas estruturas dos territórios. Que esse espetáculo se repita novamente nas escolas públicas de Caxias, nos espaços públicos da Baixada Fluminense. Como é importante que essas sementes sejam plantadas em todos os espaços, em todos os territórios. Seria lindo se todas as escolas, se todas as universidades tivessem a oportunidade de assistir uma coisa tão sensível, num momento tão especial e, como Paulo Freire, atemporal. Tem muito a ver com aquilo que um educador faz numa sala de aula. Tem a ver com criar um certo espaço. Há ali um tapete que cria um espaço. Tem a ver com criar um certo tempo. Tem a ver com fazer-nos esquecer de um certo tempo, que é o tempo cronológico. Fecha os olhos de mansinho, vamos brincar de lembrar do passado como foi. Pra você, pra você, pra você. Stephanie, qual é a sua palavra? Liberdade. Liberdade. Hoje eu ouvi algo tremendo. É mais fácil ensinar um pedreiro usando tijolos e cimento como referência. Eu trago nos meus olhos um brilho de menino. Eu também sou agricultor. Eu planto palavras. Esperança. Eu me senti numa eterna brincadeira dentro dessa peça. Num estado de sonho. Eu acho que eu pude ver um lado freiriano, menino, garoto, brincante. E eu ri e chorei. Eu recomendo pra todo mundo e agradeço muito. Agora me diga sinceramente. O senhor sabe o que eu escrevi aqui? Tudo que o espetáculo celebra é o que eu acho que cada um de nós tá buscando também numa mudança pro país, né? Então eu acho que é muito bacana a trajetória que é apresentada. Um repertório de encontros, de possibilidades de sonho, onde a utopia é algo que tá sempre nos estimulando a caminhar. E eu estou convicto que essas duas lutas, a luta de quem semeia no campo e a luta de quem semeia na educação, é uma luta que se ajuda uma a outra. Eu acredito nisso. E essas mensagens têm que ser passadas mesmo pra despertar muita gente. Sem um vislumbre de futuro, é impossível a esperança. E pra trajetória de vários outros professores que estão entrando na carreira e que vão entrar algum dia, pra gente passar essa esperança e que a gente tá numa época de muita esperança. Meu nome é Matheus, eu sou aluno da Geografia aqui da UESPBF. E o que me tocou é porque eu tava precisando de um norte que eu tava passando por um momento de muito de dúvida. Do que que eu queria ser? Ter essa peça me trouxe a claridade de não, eu quero ser professor, é isso que eu quero, porque eu quero ser aquele professor que uma criança se lembra e olha e fala. Caraca, ele foi um professor muito legal na minha vida. Ele mudou a minha vida. Não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério com gente, brincando de matar gente, Ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não se transforma a sociedade, sem ela tão pouco a sociedade nuca. Se a nossa opção é progressista, se estamos a favor da vida e não da morte, da equidade e não da injustiça, do direito e não do arbítrio. Da convivência com o diferente e não de sua negação. Não temos outro caminho senão viver plenamente a nossa opção. Encarnado, diminuindo assim a distância entre o que dizemos e o que fazemos. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo, as pessoas, os bichos, as plantas, a água, as crianças, a vida. E vocês, como gostariam de ser lembrados? Olha, agora vamos fazer o seguinte. Todo mundo olha para o seu lado esquerdo. Agora todo mundo olha para o seu lado, olha para o outro lado. Agora todo mundo se levanta, um braço para o lado esquerdo e outro braço para o outro lado. Agora pega na mão da pessoa que é bem quietinha com você. Segura na mão. Agora, para o inimigo não pegar a gente despedida, vamos ficar em pé. De todos demos as mãos. Quem sacará a sala? Quem sacará a sala? Quem sacará a gente? Quem sacará a gente? Não bagoe a gente é pra ver. Onde eu nasci, de poder se obviar, viver a consciência de um homem em seu lugar. Aplausos 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 Aplausos